Fala aí, manos, velhas! Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Já deixa aquele like, curta, se inscreve e compartilhe. Pra não perder nenhum vídeo, faça parte do Telegram por apenas 7,99, link na descrição. E me segue também no Twitter, hein? Arruba Galvani Renan. Todos os links pra você me acompanhar estão aqui na descrição. Bom, hoje a EA Sports revelou, cara, isso mesmo, revelou no DCD11 aí. O primeiro teaser, né, na verdade, desse FIFA 22. É um começo de divulgação que eles vão estar fazendo sobre esse jogo. Inclusive, muito foco e muito focado, obviamente, na nova geração de consoles, tá? O foco deles é o Hypermotion. Hypermotion, falando na linguagem mais técnica, é o famoso Deep Learning, né, cara? Que você consegue capturar dados de jogadores reais, dos 22 jogadores, e você consegue transformar esses dados pra dentro do game. E, obviamente, isso exige muito poder computacional. Então, por isso, só vai estar presente na nova geração de consoles, tá? E também é importante destacar que Playstation 4, Xbox One e o PC serão old-in, tá? Então, não vai ter algumas victories novas, tá? Os gráficos elevados vão ser pra nova geração de consoles. E o Hypermotion, que é a divulgação deles, que é a grande ficto de nova geração, somente, obviamente, pra nova geração de consoles, tá? Os modos de jogo, eles vão seguir iguais, tanto no Playstation 4 como no Playstation 5. Porém, Deep Learning, no caso, que é a movimentação de jogadores e novos movimentos de goleiros, etc. Essas coisas somente na nova geração de consoles. A EA ainda não falou muito sobre gameplay, não falou ainda muito sobre o modo carreira, não falou sobre o ProClubs, muitas coisas. Tem algumas mudanças, sim, tá? Eu vou fazer um vídeo específico pra isso, mas hoje é pra falar desse Hypermotion, tá? Que vocês viram aí no teaser. A EA também vai soltar em breve, né? No dia 20 e 22. Ainda continua a EA Play e vai ter mais novidades do FIFA 22 com o gameplay. Bom, estamos aqui no site da EA Sports, que é o site oficial, né? E aí eles falam sobre como funciona essa nova mecânica aí, né? O famoso Deep Learning, né? Então, primeiramente, eles falam que é uma captura avançada de jogos. Os 11x11, como vocês podem ver aqui, ó. Pela primeira vez, nos permitem capturar os movimentos de 22 jogadores de futebol profissionais jogando em alta intensidade. O grande volume de dados de alta qualidade coletado dessas pessoas define o movimento dos jogadores e equipes no FIFA 22. Aprendizagem automática. O algoritmo de aprendizagem da máquina de última geração extrai aí os movimentos com mais de 8,7 milhões de quadros de captura de jogo avançado e gera novas animações em tempo real para tornar as interações em campos mais orgânicas e responsivas, tá? A gente vai ter mais de 4 mil animações novas graças ao Deep Learning nesse FIFA. E essas animações, elas vão se atualizando e mudando em tempo real, cara. Algo extremamente interessante aí pro futuro dos jogos, tá? Movimento autêntico de toda a equipe. Ou seja, não somente o movimento do jogador, mas também o movimento do time em campo, né? A tática que eles estão usando, a formação que eles estão indo, que lado de campo eles estão atacando. Então, pra quem vai jogar, por exemplo, o modo carreira, isso também se torna bem interessante, tá? Eles falam que registram pela primeira vez cada toque, corrida e duelo dos 22 jogadores jogando na intensidade máxima e captura dados que são usados em mais de 4 mil novas animações no FIFA 22, aumentando a intensidade e capacidade de respostas e a presença física de todos os jogadores. Então, é como se tudo fosse atualizado o tempo inteiro em tempo real. E isso vai acontecer não só com os times e clubes parceiros, mas com todos os elencos, tá? Todos os elencos, todos os times que estão presentes aí no FIFA 22, na nova geração, eles vão ter essa atualização de dado em tempo real. A EA também fala que a inteligência artificial tática, né? O poder de consoles de próxima geração permite maior inteligência do jogador e dá a todos capacidade de entender melhor a formação e os movimentos, tanto ofensivos quanto defensivos, para levar suas estratégias a um passe adiante. Sobre o ataque, a capacidade de tornar até 6 vezes mais decisões por segundo torna os atacantes mais conscientes em seus arredores e permite que eles funcionem de forma mais inteligente para desenvolver jogadas e reagir mais rapidamente aos ataques, tá? Em defesa, a EA defensiva reprogramada das equipes é capaz de atuar com uma unidade tática, mantendo sua formação para avançar pelo campo e preencher aí os espaços vazio. Eles também falam que o fluxo, né, do algoritmo de aprendizagem da máquina, que gera novas animações em tempo real, graças a mais de 8,7 milhões de quadros que obtêm capturas em partidas 11 contra 11. Assim, os jogadores ajustam melhor sua distância e velocidade de passada quando se aproximam da bola para controlá-la ou para chutar com mais absoluta precisão. Aí também fala que a disputa de ar aí, né, a nova tecnologia para interações entre os jogadores de futebol, sincroniza animações e melhora o realismo e a resposta ao tentar chegar à bola. Você verá os jogadores empurrando, puxando e lutando enquanto tentam controlar cruzamentos, punts e passes longos. Tudo isso envolve lutas aéreas pela bola mais fiéis à realidade. Também tem o controle de bola, que eles falam que as animações de dois toques mais longas tornam o controle de bola mais natural e fluido do que nunca. Desfrute de novas formas de avançar seu jogo no FIFA 22, controlando bolas aéreas em uma técnica mais polida, obtendo mais agilidade ao pegar bolas baixas e usando mais forças em situações de proteção. Para finalizar, a parte de humanização dos jogadores, né, o Deep Learning, ele capta movimentos que os jogadores fazem na vida real, né, então a captura avançada de 11 contra 11 joga os melhores, as animações e comportamentos dos jogadores enquanto eles não estão com a posse de bola. Então, desfrute de um FIFA mais realista, envolvente com adversários que falam, apontam e dirigem uns aos outros de acordo com suas ações. E observe-se se mover de acordo com a intensidade e a necessidade de alcançar a bola, tá? Então, tudo isso é o foco, pelo menos, que a EA promete de gameplay, né? É o famoso Deep Learning, o Hypermotion, né, cara? Que desde fazer aquelas capturas que colocam um monte de pontinho num único jogador, num estúdio, agora não. Então, esse sistema muito mais avançado, ele faz a captura do campo em tempo real dos jogadores reais, em qualquer partida que a EA consiga pegar a transmissão do jogo, né, na televisão, e consegue jogar esses dados pra dentro do jogo. E dentro do jogo, essas atualizações, vai rolando aí, atualizações constantes, então vai mudando tanto as estatísticas do jogador, como o comportamento do time naquele dia, naquele jogo, o comportamento do jogador, se ele foi melhor que a perna direita, melhor que a perna esquerda, todos esses dados são gerados ao jogo e formando ali, em tempo real, os movimentos criados no jogador. Curioso pra ver, é uma técnica bem avançada, tá? Mas temos que ver como que isso vai se comportar, obviamente, dentro da gameplay, né? Os famosos bugs, entre outras coisas que podem aí prejudicar os jogadores, principalmente quem joga online. Então, é uma técnica extremamente avançada, que eu acho que vai ser ainda mais envolvida no futuro, mas é algo interessante da gente ver. E isso também é importante, ver que, eu sempre falo, o que a EA perdeu foi o foco na gameplay. E aparentemente, nessa nova geração, nesse FIFA 22, eles estão focados na nova gameplay, em melhorar essa gameplay. Tomara que eles acertem a mão. A gente vai ter um trailer de gameplay, e a gente vai poder ter uma noção, né? Obviamente, sem jogar, mas a gente vai poder ter uma noção de como que tá esse FIFA 22. Bom, mano, o vídeo de hoje é isso, né, cara? Tô curioso pra ver mais desse FIFA 22 aí, e o que a EA está aprontando. No próximo vídeo, eu vou falar pra vocês as novidades, que a EA já falou do modo carreira, do ProClubes, entre outras coisas a mais. Deixa aquele like, curta, se inscreve e compartilha. Um grande abraço, valeu a nós, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho